O comércio faz parte do nosso cotidiano. Compramos e consumimos mercadorias constantemente. Mas você sabia que pessoas também são comercializadas como mercadorias? Isso mesmo! Gente comercializando gente. Vamos ver isso mais de perto. Carlos enfrenta dificuldades no interior do Maranhão. Não possui terra e sua cidade não oferece alternativas de emprego. Joana é uma jovem sonhadora. Vive em Goiânia e trabalha em um supermercado. As despesas da casa são altas, por isso ainda não fez faculdade e não sai muito para se divertir. Certo dia, Carlos recebeu uma proposta de trabalho em uma fazenda no Pará. O recrutador prometeu bom salário e carteira assinada. Joana, por sua vez, foi convidada por uma conhecida a trabalhar como garçonete na Espanha. Remuneração, passagem aérea e alojamento estariam garantidos. Pela necessidade de garantir o sustento da família, Carlos então migrou. Joana também partiu, enxergando nessa oportunidade uma vida nova. Porém, quando chegaram aos locais de destino, perceberam que foram enganados. O trabalho e as condições de vida eram bem diferentes do que os aliciadores tinham prometido. Os dois foram traficados para serem explorados. Carlos dormia num barracão improvisado. A alimentação era escassa. A água não era potável e a sua jornada de trabalho exaustiva. Era impossível deixar a fazenda, pois estava endividado. O dono da fazenda lhe cobrou o valor da passagem, ferramentas e alimentação. Joana descobriu que o restaurante era um clube noturno e teria que se prostituir. Ela era vigiada e não recebia pelo trabalho, pois lhe cobravam as roupas, a comida e a passagem. Infelizmente, histórias como essas ocorrem com frequência. O tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos. Estimativas da Organização Internacional do Trabalho apontam que 2 milhões e meio de pessoas, são vítimas do tráfico de pessoas no mundo todo. Como se combate esse crime? Em geral, são necessárias ações de repressão, assistência e prevenção. As denúncias e fiscalização são fundamentais para a identificação das redes criminosas e a repressão ao crime. Por meio das denúncias, as vítimas são resgatadas. Elas devem receber acolhimento e proteção, incluindo apoio médico e acompanhamento psicológico. Mas para evitar que alguém seja vítima do tráfico de pessoas, é preciso conhecer essa triste realidade e divulgar informações. Assim, podemos impedir que histórias como as de Joana e Carlos se repitam. Fique atento, informe-se, saiba mais. Para entender mais sobre o tráfico de pessoas, acesse www.escravonempensar.org.br E aí E aí Legenda Adriana Zanotto